E aqui a segunda mensagem, faça relacionamentos, conte para as pessoas o que você está fazendo, conte para as pessoas quais são os seus sonhos, se você não verbalizar os seus sonhos, se você não externar os seus desejos, ninguém vai ver e a oportunidade não vai surgir, você precisa se mostrar para que as coisas aconteçam.